Que situação complicada, meus amigos e minhas amigas! Dá uma olhadinha aqui, olha isso aqui, velho! Cheio de terra, mano! Minério! O negócio tá feio, tá feio aqui, esse carro que pegou uma estrada de terra, foi pra Minas Gerais! Olha aqui como é que tá! Muito sujo! E hoje eu, Vagnão, o seu professor de estética automotiva, eu vou te ensinar a limpar e a proteger o plástico nesse estado, mas de uma maneira diferente, usando produtos diferentes, dando uma mesclada entre marcas, tá? Eu selecionei aqui alguns produtinhos pra gente fazer um trabalho muito bacana aqui. E eu já vou ensinar algumas coisas que vocês não sabem, tá? Primeira coisa que você não sabe, que você não tem nem ideia, por que que essa terra, ela está agarrada no plástico? Porque tem alguma ligação lipídica. O que que é isso, Vagnão? Tem algum resíduo de gordura aqui. Se não tivesse nenhuma gordura aqui, essa terra nem estaria grudada no plástico. Então o primeiro procedimento que a gente tem que fazer, é remover essa gordura, tá? Quando a gente fizer a remoção dessa gordura, uma parte dessa terra vai sair junto. Porém o processo aqui hoje vai ser completíssimo. Eu vou te ensinar a remover essa gordura, eu vou te ensinar a remover essa terra e ainda eu vou te ensinar a utilizar uma proteção que vai durar pra caramba e que você pode utilizar até mesmo em outras partes do carro. Fica até o final desse vídeo pra você aprender uma coisa que você nunca viu no YouTube. Galera, é o seguinte, tá? Primeira coisa que nós iremos fazer é remover essa carga lipídica, remover essa gordura, remover essa oleosidade que está aqui no plástico segurando essa terra. Lembrando, quando a gente fizer a remoção disso, a gente vai remover junto um pouco da terra. Mas por produto que nós vamos utilizar agora, pelo fato do produto que nós vamos utilizar agora não ser um produto específico pra terra, pra minério e etc, ele não vai remover 100% da terra, mas ele vai remover 100% da gordura. Então eu vou mostrar um outro processo pra vocês depois. Hoje o negócio aqui é sinistro. Você nunca viu no YouTube, tá? Eu vou usar aqui o APC Ultraflotador da TFP. Que ele é um APC que pode ser utilizado em qualquer parte do carro. Plástico, pintura, painel, tudo. Você só não vai usar no vidro porque não tem sentido usar no vidro, tá? Mas se quiser pode também, não vai ter problema. Tudo, tá? Tudo. Ele já tem pronto uso, ele tem 5 litros, tem 1 litro. Beleza? Tem na PercepCard, tá? Como é que você vai fazer, meu filho? Você vai pegar aqui e vai botar no spray, tá? No spray. Vamos pulverizar. Vai ser da hora. Isso aqui vai ser da hora, tá? Ó. Vamos pulverizar, ó. O negócio já espalha no plástico já, ó. Ó. Eu passei uma fitinha aqui pra gente acompanhar depois o antes e depois, tá? Olha que top. Se você chegar bem perto, você vê que ele tá agindo, tá atuando, só que ele não tá fazendo aquele efeito de solubilizar a terra. A terra não tá escorrendo daquele jeito. Por quê? Porque a finalidade aqui não é essa. A finalidade aqui primeiro é matar a gordura. Depois que a gente matar a gordura, a gente vai matar a terra, tá? Ó, vou jogar um pouquinho aqui, tá? Vou pegar uma escovinha de cerdas duras. Cerdas duras, tá bom? Deixa eu dar uma pulverizadinha aqui em cima, né? É bom, né? É bom. Ó. Agora a gente vai fazer uma escovaçãozinha. Esse plástico aqui a gente tá preparando ele, galera, pra fazer um negócio sensacional, tá? Sensacional. Vocês vão ver, vai ficar magnífico. Ó. 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 Galera, agora é o seguinte, tá? Bater água, abundância. Water, water, water. Água, água, água. Olha a água. Eu ia bater o jato aqui, mas se eu batesse o jato, eu ia zoar tudo do outro lado. Então eu não vou bater o jato não, tá? Vou só no pulverizadorzinho mesmo. Mas no seu caso aí você bate o jato, você seja inteligente. Galera, bateu a água, tá? Vamos passar um paninho seco, paninho sequinho, tá? Vamos dar uma secada aqui na superfície. Legal, né? Ó. Parece que ficou limpinho. Parece que ficou limpinho. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando o plástico está nesse nível de sujeira, sempre fica algum tipo de sujeira inorgânica, impregnada. Sempre fica encrustada, tá? Sempre vai ficar um pouquinho de terra. Se for minério, pode ficar um pouquinho de minério. Então o plástico não vai estar 100% limpo quando é esse tipo de caso, utilizando somente um APC alcalino. Esse APC aqui, ele é alcalino. Então, eu vou te ensinar uma coisa aqui louca. Você vai precisar utilizar um produto ácido para você deixar 100%, tá? Se você não quiser deixar 100%, beleza. Mas se você quiser deixar 100%, você vai precisar do auxílio de um produto ácido, mas que seja um produto ácido adequado. Eu não estou falando aqui de um limpa-baú ou coisa do tipo. Eu estou falando aqui, ó, de um produto tipo o Ziva da Alcance. Ele é um APC, ele é um multiuso ácido. O melhor do Brasil, tá? É o melhor multiuso, o melhor APC ácido do Brasil, cara. Isso daqui é muito versátil e é excelente para você que pega esse tipo de situação e não quer utilizar produto agressivo. Aí você vai de Ziva, tá? Você vai de Ziva. Aqui, ó, eu estou com o meu Ziva aqui já diluído, beleza? Eu estou com ele diluído. Aqui eu coloquei ele na diluição 1 para 30. Ele está aqui na diluição 1 para 30. Se estiver muito, muito feio, você pode usar ele na diluição um pouquinho mais baixa. Não vai ser agressivo, beleza? Vou bater aqui o Ziva para a gente tirar esse restinho aqui de minério, esse restinho aqui de sujeira inorgânica que possa ter ficado. Ó, se liga. Só de bater ele na pintura, ó, ele começa a descer a terra, ó. Se liga, ó. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá pegando aí? Olha que louco. Ó. Você bate ele aqui? Eu estou estragando minha pintura porque eu vou lavar isso aqui depois. Ó. Vou passar o outro dedo aqui, ó. 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 Olha como o bicho age na terra. Tá vendo? O negócio é potente, velho, ó. Joguei aqui. Vou deixar ele agir aí uns 2, 3 minutinhos, tá? Para a gente tirar esse resto de terra que possa ter ficado. O produto tem um cheiro bom. É um produto de pH ácido, mas tem um cheiro muito agradável, ó. Um cheiro muito agradável. Vou deixar ele agir um pouquinho e a gente já volta. Vou fazer o mesmo esqueminha, tá? Ó. Esfregação. Agora esse plástico aqui vai ficar magnífico, filho. Vocês também são assim, ó. Com a direita eu consigo esfregar, ó. Ó, perfeito. Quando vai para a esquerda, ó. Não tem o controle. Vocês também são assim, ó. Comenta aí. Você é destro ou você é canhoto? É difícil achar canhoto na estética automotiva, hein. A maioria é destro. Você é destro ou canhoto? Comenta aí. Quero saber se minha audiência é destro ou canhota. Fala aí, Nildinho. Ó o Nildinho. Dá um salve aqui no Nildinho. Eu sou canhoto. Peça rara, hein. Ó, você tem que falar aqui perto do microfone. Chega aqui. Fala perto do microfone aqui. Fala aí. Eu sou canhoto. Aqui é peça rara, hein. A contratação desse cara aqui foi difícil, mano. Eu tive que tirar esse cara da top term, rapaziada. Bom para o cérebro, bom para o coração. O cara tá com a gente aqui. Lá de Miami. Lá de Miami. Ó, se vocês não sabem, o Nildinho, ele é o pioneiro na estética automotiva. Isso aí, galera. Foi o cara que criou a estética automotiva e trouxe a estética para o Brasil, né, não, Nildinho? Brasil. Trouxe lá direto de Miami. Direto de Miami, rapaziada. Deixa eu voltar para o meu plástico. Epa! Ó a Joselitagem aí. Vai ser querendo, gente. Desculpa. Bora. Mesmo esqueminha, galera. Mesmo esqueminha, tá? Cadê meu borrifador de água? Aqui, meu filho. Borrifar a água. Olha o tanto de sujeira que saiu ainda depois do Ziva. Olha esse aqui. Esse aqui ainda saiu depois do Ziva. É por isso que você usa um alcalino e você usa um ácido. O ácido é para tirar a gordura, ele não vai tirar a terra tão bem. E o ácido para tirar a terra, ele não vai tirar a gordura tão bem. Entendeu? Por isso que você usa a química a seu favor, meu filho. Agora, senhoras e senhores. Agora. Deixa eu terminar de secar aqui. Deixa eu secar um pouquinho mais. Aí. Porque eu falei, eu não vou ensinar vocês só dar um tapinha. Eu vou ensinar vocês a fazer um trabalho diferenciado no para-choque. Às vezes vocês pegam esses para-choques de Fiat que tá bem zoado, bem arrebentado. Meu, para-choques de Fiat arrebenta tudo. Então esse procedimento aqui vocês vão conseguir fazer lá também, tá? Seguinte, galera. Agora, a gente vai passar um álcool isopropílico, tá? Eu vou utilizar aqui o Revelax da Vonix. Revelax da Vonix, beleza? Esse aqui é top, hein? Esse é top. Top, top, top. O que eu vou fazer? Vou pulverizar. Bora. Pulveriza aqui o bichão. Por quê? Para tirar qualquer resíduo, qualquer coisinha. Porque a gente vai vitrificar esse plástico. Mas a gente não vai vitrificar esse plástico com um vitrificador que a gente já mostrou. A gente vai vitrificar com outro vitrificador. Então aguarda aí. Ó, já não sai mais sujeira. Ó, já não sai mais sujeira. Já não sai mais sujeira. Tá? Você vê como que nossa limpeza foi muito eficiente. Não sai mais sujeira. É a melhor limpeza aí que vocês já viram na vida de vocês em plástico. Ó, vou aguardar aqui uns 2, 3 minutinhos para o IPA revelar que você vai evaporar todinho. E eu já volto. Galera, é o seguinte, tá? Agora nós vamos vitrificar esse plástico. Nós vamos aplicar um coating de plástico. Crystal X, tá? Vocês provavelmente nem conhecem. Ele é um vitrificador de pintura. Ele vai durar na pintura aí, cara, vai passar de um ano, tá? No mínimo um ano. Mas ele passa, se você fizer as manutenções certinhas. Mas no plástico, tem uma sacada aí, velho. Ele dura até uns 6 meses no plástico. Então ele vai servir como se fosse um selante de plástico. Um coating de plástico. Então é um produtinho que você consegue aplicar para passar na pintura. E de quebra ainda passar no plástico. Porque ele vai durar uns 6 meizinhos aí pelo menos no plástico. Certo? Ó, sacada é essa. Aplicadorzinho de microfibra, tá? Vou pegar o produto aqui. Ó, vou gotejar no aplicador. Gotejei no aplicador. Vou passar no plástico. Por isso que o plástico tem que estar bem limpinho, tem que estar descontaminado, tá? É justamente por isso, ó. Aquelas gotinhas que eu joguei, eu estou conseguindo espalhar metade do para-choque tudo. Aí passou para a mão esquerda, lascou. Eu aconselho vocês a deixar brilhando, tá? Você não quer deixar brilhando? Beleza, você passa um pano. Mas meu conselho é que você deixe brilhando. Por quê? Porque se está brilhando, tem um filme espesso de sílica. Uma camada maior de proteção. Se você passar um pano, você vai tirar uma camada dessa proteção. Entendeu? Então, ó, esse produto vai durar pelo menos uns seis meses no plástico, tá? Pelo menos uns seis meses no plástico. Se surgir alguma falinha, você vem passando aqui. Na verdade, isso nem é falha, isso aqui é risco. É risco do para-choque. Beleza? Esse risco nem estava aparente quando estava sujo, tá? Agora vamos tirar a fita para ver o que é que deu aqui. Dá uma secada desse lado, né? Vamos dar uma secada? É risco do para-choque. Bom, galera, é o seguinte, é o seguinte. Se você curtiu, você curte o vídeo. E eu quero uma outra coisa. Qual produto você quer que eu utilize para lavar essa carroceria? Manda aí nos comentários qual que é o produto que você quer que eu utilize para lavar essa carroceria. Eu quero dicas, tá? Tangerine da EasyTech, Ziox da Alcance, produtos específicos para a terra, tá? Detmol, Crossmol, Extrememol. Manda aí o que você quer que eu utilize para lavar a carroceria. O seu pedido é uma ordem. Então o que vocês mandarem aí, a gente vai fazer o possível para conseguir atender. Lembrando que ainda tem lavagem da pintura, tem descontaminação, tem a parte da remoção do amarelado. Mano, tem muita coisa a ser feita aqui. Comenta aí! Se inscreve no canal. E, meu, se você quiser comprar qualquer um desses produtos, lá no site eu disponibilizei o kit. O link está aqui embaixo. Com frete grátis. Então você não vai ter mais desculpa para não comprar comigo. Aqui a gente está despachando rápido, tá? Cai o pedido, em 24 horas a gente despacha no máximo. Então o negócio chega rápido para vocês. Está com frete grátis. Então você assiste o canal, compra comigo. Me apoia que eu te apoio. Show de bola? Se inscreve no canal, dá um joinha. Tamo junto, rapaziada. Abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri